Bom, e já na rede municipal de Itajaí, a comunidade vai ter de volta o projeto Escola Aberta, que leva atividades culturais e esportivas para os moradores nos fins de semana. Nós vamos até lá então com a repórter Daiana Brocardo, que tem mais informações ao vivo. Daiana, muito bom dia pra você. Quando é que começa esse projeto aí na cidade? Conta pra gente. Olá, muito bom dia, bom dia a todos. Olha, a data exata ainda não foi divulgada pela Prefeitura, mas deve começar já nas próximas semanas. O que já foi confirmado é a primeira escola que vai receber esse projeto tão importante, que é o Escola Aberta, é o Centro Educacional Pedro Rize. Ele vai acontecer sempre aos sábados, com muitas atividades culturais e esportivas. Nessa próxima sexta-feira, uma equipe já vai fazer uma visita ao Centro Educacional para saber que tipo de atividade essa escola pode receber. Nessa edição do projeto, já se fala em horta comunitária, aulas de dança e até de instrumentos musicais. Esse projeto não é novo aqui em Itajaí, ele já foi realizado entre os anos de 2005 e 2008. Foi um grande sucesso, por isso o objetivo agora é retomar o projeto. A intenção é aproximar mesmo a comunidade e a escola com muitas atividades que promovam cidadania. E é muito importante para todos nós e para toda a comunidade esse tipo de ação. Voltamos com vocês aí no estúdio.